A pegada, é a pegada, e a pegada, e que tudo deve ter de santa rei, A pegada, é a pegada, e que a pegada, e que tudo deve ter de santa rei, A pegada, é a pegada, é a pegada, e que a pegada, o 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